Boa tarde pessoal Antes de me apresentar, eu gostaria de contar uma história para vocês É a história de Poxi Poxi era um guerreiro na aldeia que vivia no seu povo Ele era forte, guerreiro, servidor Só o que lhe faltava era a beleza, ele não era bonito Mas ele se apaixonou pela filha de um cacique Que era belíssima, mas ela o rejeitou E aí então um dia ela desejou comer um peixe Ele era bom pescador, bom caçador Então ele veio com o peixe e ela desejou esse peixe E ele deu esse peixe para ela E aí ela ficou grávida Teve a criança E todo mundo queria saber quem era o pai daquela criança Mas ninguém sabia quem era o pai da criança Então o pajé da aldeia ordenou para o cacique Que juntasse todos os guerreiros, todos os arcos E flecha dos guerreiros e colocasse no meio da aldeia Para que a criança, sem a criança saber, pegasse esse arco Então a criança foi Reuniu todos os arcos, botaram sobre o terreiro E mandou que a criança pegasse A criança passou sobre todos eles E não pegou nenhum Aí eles ficaram preocupados Se ficar algum guerreiro para trás Sem ele escolher, sem ele pegar o arco Ele tinha excluído Poxi E aí foram lá de novo Convidaram Poxi, pegaram o arco dele Novamente colocou no terreiro E aí essa criança Sem saber de nada Foi lá justamente escolher o arco de Poxi Então essa índia foi expulsa da aldeia com a sua criança E foi morar na aldeia de Poxi Passou um tempo com muita fartura Muita riqueza na sua aldeia Pois ele era graciado pelos encantados Quando ela voltou para a aldeia Ela pediu autorização para voltar para a aldeia dela para ver E viu que a aldeia dela estava passando comando, necessidade E ela voltou e falou com ele Ele autorizou que levasse comida E levasse também um convite Para que eles pudessem vir na aldeia dele Mas não pegassem nada Não tocassem nada Sem autorização dele Primeiro o que eles desejassem Que eles quisessem Eles falassem com ele o que poderia pegar E aí então ela foi Levou fruta Levou as sementes Então convidou eles Todos vieram Mas ninguém gostava de Poxi Porque Poxi era muito feio E aí A família dela da aldeia vieram Mas quando chegaram cá Viu tanta coisa Tanta riqueza Eles começaram a pegar E aí Automaticamente Ele foi virando em pedra Estátua E foram se transformando Aí ela ficou apavorada Foi correr atrás de Poxi Para ver o que poderia fazer Aí Poxi foi no rio Com o Poxi Pegar água Para poder dar para eles Para dermachar O que eles tinham feito Né Aí muita das partes Das pessoas ficaram apavoradas E foram imediatamente Entraram dentro do rio Se era o rio Era o remeto Então entraram dentro do rio E viraram Jacaré Viraram outros peixes Viraram outros bichos Rostejantes Tratarina E quando ele voltou Que estava dando água Que os pessoal voltaram ao normal A maioria fugiu Quando fugiu Viraram vespa Abelha Inseto Mosquito Então foram se transformando E aí a mulher Ele pegou E fez o remédio Destransformou O pai dela A família dela Mas ela odiou ele Xingou ele demais Ele ficou muito ofendido Então ele Como ele As montanhas Era a passagem dele Para o Vou botar o nome de céu Porque vocês entendem melhor Era a passagem dele Para ir para o céu Para o outro mundo Então ele Deixou a terra A aldeia E partiu para o céu Foi morar sozinho Foi para lá Porque ninguém acertava ele Porque ele Não era bonito Ele era feio Por mais que ele fizesse Por mais que ele seja Um bondoso Por mais que ele Tentasse se aproximar Das pessoas Ele Ainda era rejeitado E aí E aí o seu filho Ficou no lugar Ele se foi transformado Em uma montanha Filho de Pochi Porque ele também Herdou Essa energia Do mundo Ancestral dele Então ele transformou-se Em uma montanha Tempo depois Ele voltou A forma humana Por conta da mãe E aí Ele resolveu Dar um presente Para o pai dele E aí juntou Algumas pessoas E ele foi Buscar o metal Nenhum povo indígena Tem autorização Seres humanos De mexer com o metal Só Quem tem A força divina Que tem Esse ser Que a gente chama De encantado Que tem o poder De mexer Com o metal Então Pochi tinha Ele tinha Esse poder Então ele resolveu Fazer um canitar Um cocar Um cocar Esse cocar Ele aprisionou Dentro dele O fogo Então era um cocar De metal Que poderia Ter nele O fogo E aí ele pegou Esse presente E foi E levou Para Pochi Porque ele tinha Ele poderia passar Pelos dois portais Ficar na terra E como ele podia Ir para o céu Então ele foi Fez esse Esse canitar De fogo E levou E deu para Pochi E Pochi mandou Dizer para o povo Na terra E todas as aldeias Que saísse fora E olhasse para o céu E aí então E aí então Pochi Todos os povos Todos os povos Todas as nações Toda a gente Que anda E vive Sobre a terra Então Pochi Ele só tira Seu canitar Só a noite Para dormir Porque a noite É de Jaci Essa é a história Que eu trago Para vocês Do meu povo Da cultura Tupinambá Que as montanhas As serras São moradas Dos encantados Nós Nós povos indígenas Dominamos a gila Temos autorizações Para mexer com a gila Não com o metal Porque o metal Fere O metal Corta O nosso corpo Não resiste ao metal Somos frágil Então Esse é uma das histórias Que os mais velhos Alfredo Era o nome dele Que contava para mim Quando eu era criança Então Eu trago um pouco Dessa história Para vocês Para vocês saberem Quando vocês saem fora E Quaraci Um dia foi Pochi E Pochi Hoje É Quaraci Que ilumina Cada um de vocês Aonde vocês passarem Aonde vocês estiverem Obrigada Vigente Aplausos 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 Meu nome é Grisséria Tupinambá Da aldeia Tupinambá De Serra do Padeiro Localizada no município De Ilhéus Bruna Boerarema Recentemente agora São José da Vitória A gente vem de uma longa luta Para a busca da demarcação A luta da nossa terra Do nosso solo sagrado E No correr dessa luta Desse reconhecimento De busca desses direitos A gente se deparou Sobre algumas violações de direitos Que a gente não conhecia A gente pensava Se a gente conseguisse Mostrar Provar A verdade Trazer em documento O judiciário Ia dar esse direito Para a gente Só que foi engano A gente Precisou sentir na pele Muitas coisas Para hoje Ter quem nós somos E ter clareza Do que estamos enfrentando Eu queria que o menino Soltasse um vídeo Esse filme É o Retorno da Terra De Daniela Alarcon Eu só queria que ela Mostra só uma parte Está no Youtube Esse filme Algumas pessoas de vocês Deve ter visto Enquanto isso eu vou falando A gente Sofremos várias violações De direitos Desde a nossa violação Do nosso território Em 2003 Nós tivemos Reconhecimento A publicação Diário oficial Da Terra Tupinambá De Olivença E várias comunidades Eram compostas Por 22 comunidades Entre elas Tupinambá de Serra do Padeiro Cá no Alvo da Serra A gente iniciou A luta bem mais Acerrada Para a retomada Do território A gente começou A denunciar O desmatamento A poluição Dos rios A gente começou A organizar isso E fazer denúncias E o judiciário E o judiciário Nós com o grupo De jovens Eu queria que vocês Prestassem atenção A isso aqui Já estão Já estão na região Já estão na região sul Da Bahia Para atuar na região De Boerarema Depois de uma semana De conflitos Entre produtores rurais E índios Do povo de Tupinambá Já são mais de 60 fazendas Invadidas Invadidas pelos índios E não mantivessem a reunião E não mantivessem a reunião da terra E aceitasse a negociação Que o governo federal Tivessem Foi para isso Para chantagear Violar todos os direitos Nós aqui Nasceram a população Pode mandar Todos os direitos Nós não vale Recuar com um só milímetro Não recuar Com um só milímetro Disseram Que vinha para aí E botar essa base Para nos proteger Então Com essa visão Que vocês viram ali Do exército Do pessoal marchando Desde 2008 A gente vem enfrentando isso A gente teve em 2008 Em outubro de 2008 180 homens Da polícia federal Dois helicópteros Armados com 1.50 Sobre a nossa cabeça A gente tivemos Desde 6 horas da manhã Até 5 horas da tarde Um ataque Dentro da comunidade Onde tinha um espaço de escola Onde tinha criança E onde as pessoas Tivem que correr E esconder essas crianças Refugiar para a mata Para poder Dar uma segurança Até retirar Para poder botar Nesse lugar seguro Enquanto isso A polícia federal Atacando Atirando Mas a gente também Temos guerreiros Também dentro da aldeia E a gente foi autorizado Resistiu Resistiu Tivemos Nas pessoas Constituição De 88 A gente não estava roubando A gente não estava Tirando nada de ninguém Apenas buscando O que foi um dia Tirar do nosso E foram tirados Com a mesma violência Que a gente viveu Hoje No tempo do meu avô Do meu bisavô E no meu tempo Hoje Eu sofri Essa violência Além de sofrer isso Dentro da minha comunidade Em 2009 Tivemos Vários Cinco indígenas Que foram torturados Com choque elétrico Com taser Nós levamos Para Brasília Para fazer Exame de corpo De delito Mas para que isso Se nós estamos lutando Pelo nosso direito Que estamos garantidos Dentro da Constituição Isso passa Uma bola de neve Na cabeça da gente E das crianças Como é que fica isso As pessoas Dentro da comunidade Os velhos Da comunidade Como passa isso Pela cabeça deles Não foi pouco 2010 Meu irmão Foi preso Uma hora Entre uma e duas horas Da manhã Ele foi tirado De dentro de casa Onde tinha seu filhinho Amatiri Com três anos de vida Que dormia com ele Dentro de casa E a casa dele Foi arrombada E tiveram luta Porque ele não significava A gente não sabia Ele não sabia Se era a polícia Se era um pistoleiro Ninguém sabia Tiveram luta Quebraram Mesa Se machucaram E a criança Aí eles só Dominaram o cacique Porque botou Uma arma Sobre a cabeça De uma criança De três anos de vida E aí Minha irmã Aí um prato De Duralex Parece que caiu Da mesa E rodou Aí minha irmã Que mora um pouco distante Assim Escutou a zoada Do prato Eu morava Mais na frente Estava grávida De oito meses Aí Ela Ouviu esse barulho E acordou Quando eu levantei Para poder abrir a porta Eles já passavam Carregando o cacique E aí A gente começou A ligar Para a Anaí Começamos a ligar Para o pessoal De Brasília Do MJ A gente começou A ligar Para o mundo Todo Para ver Se conseguia Ainda Fazer um jeito De deixar o cacique Vivo Se a gente Soubesse Que ele estivesse preso Era um alívio Para a gente Mas a gente sabia Que naquele momento A gente sabia Que ele não ia ter mais vida Aí quando amanheceu O dia Que eu peguei o carro E fui atrás Para saber Notícia dele Aí a Valença Aí a gente falou assim Do mal o menor Se estiver preso Graças a Deus Porque já tinha saído Já estava saindo Nas informações locais Que tinham matado o cacique E tinha queimado Na beira da pista Então eu fui para lá E graças a Deus Aí depois Que eles deram Umas sete, oito horas Que ele veio falar Que o cacique estava preso Aí Dias depois Fui lá e prenderam Prenderam Meu outro irmão Givaldo Trabalhando Levando a mercadoria Do pessoal Para a feira Vendendo farinha Botaram arma Na cabeça E levaram preso Aí eu fui Ganhar neném Tive meu filho O cesário E a polícia Dando ataque Dentro da comunidade Botando arma Parando no escolar Botando arma Na cabeça das crianças Perguntando Quem eram as pessoas Quem era a liderança Quem é que estava Organizando isso Quem era E as crianças Ficavam todas Apavoradas Os motoristas Deixavam o carro E saiam E as crianças Corajosas Levantavam as mãos E perguntavam Você só prende Gente grande Você não prende Criança não O mais corajoso E os outros Entravam debaixo Da cadeira E eles botavam A mão para cima E aí Com isso Eu ganhei Meu filho Vim para casa E aí Eu passei o resguardo No mato O pessoal Pegava o banco Um vaso de água Biscoito E aí me levava Para dentro da mata E me deixava Lá com a minha criança Até um dia Eu recebi um convite Uma carta Do presidente Lula Que eu fazia parte Da comissão nacional De política indigenista CNPI E aí Eu fui Para Fui convidada Que eu tinha que Estar lá presente Pois o presidente Tinha convocado Todos os dirigentes Para ter uma reunião E aí eu peguei Fiz os documentos Uma vez que a Polícia Federal Tinha dado um ataque Na comunidade Com pistoleiro Com arma E tudo mais Eles tinham pegado Dominado eles Tomado as armas E tinham escondido Tiramos foto Fizemos relatório E tinha O nome das balas Defragadas E outras não defragadas Tinha a inicial Da Da Polícia Federal Era exclusivo Então não podia Só uso limitado Então Então não eram Os pistoleiros Simplesmente os pistoleiros Que estavam Utilizando aquela munição Tinha mais alguém Por trás disso A gente pegamos Esse material E aí com esse convite Falei Minha mãe Eu vou Para Brasília Minha mãe Se você for Você sabe Que você vai presa Eu falei Mãe Mas antes eu ir Para Brasília Ser presa lá Fazendo a denúncia Do que eu ir Aqui para Boerarima Para comprar um pão E ser presa Eu vou Lutar pelo meu povo Peguei minha criança Meu filho Com dois meses De vida E fui Para lá E quando eu voltei Parei no presídio De Jequié Fiquei dois meses E quinze dias Com meu filho Erutauã De vida lá E passei Passei esse período Aprendi muita coisa E aprendi Que lutar Não é vergonha Não tem É digno E vale a pena Lutar sempre Meu filho Hoje está com oito anos De vida E nunca desistiu De lutar Então Eu poderia Falar mais Mas eu não posso Agora Mas Quando Eu preciso É que era um minuto Então Meu filho Hoje está com oito anos Passou por tudo isso Na nossa vida Né Não tem um problema Psicológico Tá gente Eu acho que eu sou Fã das minhas Faculdades mentais Via O sofrimento Das detentas No presídio O sofrimento Delas Das mães Das crianças Que são tiradas Com seis meses De vida Tirada delas Né Apresenciei Muita coisa Num espaço Que eu não conhecia Mas me permitiram Conhecer E graças Aos juízes Da cidade De Boerarema De Ilhéus Doutor Pedro Holliday É O Atualmente O juiz Lincoln Né Que mais do dia Declara Várias ordens De prisão Para o meu povo Para as lideranças Da comunidade Que são donos Dos direitos Do poder Que delibera Sobre a vida De cada As pessoas Né Acontece Lá Várias Explorações Dentro do território De areais Assassinados Dos indígenas Dentro do território Nada é investigado Mas Contra os povos Indígenas Tem Prisões Tem assassinato E nada é investigado Todos os seus direitos Podem ser retirados Redução de território De terras indígenas Né Cada dia mais Direitos São negados E nós Vamos Constantemente Fazendo a luta Porque Nós indígenas Nunca temos Tivemos Dias Bons Claros Para nós Todo dia Era um dia De vigilância É um dia De estar atento Sempre Pois Sobre nós Só tem uma Proteção divina Que vem o sol Que vem a chuva Né E a floresta É essa Que nos protege É a nossa Mãe natureza Que nos protege É ela Que nos dá A garantia De poder Caminhar Sobre essa terra Porque por depender Dos homens A gente já estaria Todos extintos Todos mortos Nós temos lá Os parentes Isolados Lá no Acre Que não Não sabe nem Por que está acontecendo O que está acontecendo Né O pessoal Estão matando Dizendo que é onça Que é o rio Que é isso e aquilo E não é Por conta Que aquelas terras São valiosas Por conta do metal Por conta do ouro E eles envenenam Tudo isso Para tirar da terra Para ter direito A riqueza Para extorquir Muito mais Por que essa terra Tupinambá de Serra do Padeiro Pequena 47 mil hectares Né Para um povo No território todo Chega a 6 mil Pessoas Por que tem de tão valioso Assim que esse povo Quer Deseja tanto Que não seja Para esse povo Que o povo Quer preservar a mata O povo Quer preservar Nascente O povo Quer preservar Os animais Por que eles Não permitem Que a gente Cuide disso Por que Porque a terra É rica Porque tem Alguma coisa Nessa terra Que a gente Não sabe O que tem lá De baixo Isso é que Impede A demarcação Tupinambá De Serra do Padeiro A demarcação Tupinambá De Olivence A demarcação Dos povos indígenas No Brasil Porque essas terras São valiosas Já Destruir as outras Precisa Pegar essas É por isso Que nós Povos indígenas Sofremos Essas intervenções Que Dá Essa questão Do genocídio Entre todas as nações Que a humanidade Não reconhece Reconhece Outras Mas não reconhece Que os povos indígenas Estavam aqui Antes Que fomos escravizados Estavam lá Primeiro Na Cezala Onde acolhemos Os negros Que aqui vieram Que levamos Para as aldeias Que transformamos Sim quilombola E que foi acolhido Os orixás Que foram acolhidos Os inquises Foi acolhido Toda a nação Todo o sangue De cada povo Que pisou Sobre essa terra Desde ela O inimigo E o amigo Todos foram bem acolhidos Todos foram Bebidos Receberam Bensas Sobre essa terra Sobre a terra Tupinambá Todos comeram Todos beberam E todos Vivem sobre ela Porque a terra É do nosso pai Tupã Nós estamos aqui Apenas Para fazer Um aprendizado Portar uma passagem E cumprir A nossa missão Que a missão É lutar Resistir E resistir E lutar E nunca cair Nunca pense cair Porque nós estamos aqui Para travar Uma luta Milenar Luta Dos nossos ancestrais Não é apenas Uma luta Sâmplice A gente Tivemos Várias Essa terra Essa terra Essa terra aqui É uma terra Que correu Muito sangue São terras Que as almas Delas Pedem Justiça E é nós Que damos justiça É nós Que sofremos É nós Que passamos Por isso Para que a outra Pessoa Reconheça Reconheça Que é muito mais A luta É muito mais Estar sobre a terra Não é um objeto Não é um carro bom Não é isso É o respeito a você É o respeito a ela É comer e beber Porque a água Até hoje Ninguém Conseguiu Cientista nenhum Fazer água A água A água ainda é De nosso pai Tupan Ainda é de Deus É aquela Que você bebe E está sem a sua sede Não tem outra água Não Nós sabemos Recuperar a água Fazer ela voltar Que é deixar A mata nascer A mata crescer É a água volta Mas por que a cidade Polui tanta água Se a água é sagrada A água para a gente É um bem muito sagrado É que nos purifica É que nos sacia A nossa fome Sacia a nossa sede É que nos faz bem E nós maltrata Por que nós maltrata? Isso mãe Eu sempre falo comigo Conversa comigo Sobre tudo isso Esse aprendizado Eu não sei O que eu estou falando Aqui para vocês Gente Mas eu sei Que é importante Para vocês Entender Como os povos indígenas Vê o mundo Como a gente Olhando um para o outro Cada pessoa Que passa o nosso caminho A gente agradece Muito os pesquisadores A Patrícia Navarro A Jurema A Daniela A Nátaly Todos os pesquisadores Que passaram Pela Serra do Padeiro Que passaram Sobre as terras indígenas E que registraram lá Que deixaram rabisco Seja de bom ou de ruim Hoje nós só podemos Hoje que nós se levantamos Podemos reivindicar Está aqui Alguém escreveu Está na memória Não ficou só na memória Hoje exige Que o papel fale Não só a nossa memória fale Mas que o papel fale Então nós fizemos O papel falar Nós fizemos dizer Que demarcação Já Demarcação Já É isso Obrigada Muito obrigado Obrigada